Trabalhadores do Global Media Group entraram hoje em greve em todo o país para exigir o pagamento de salários em falta e a defesa dos postos de trabalho, do jornalismo e da democracia. Os trabalhadores do Jornal de Notícias, o Jogo, o TSF e o Diário de Notícias denunciam as sucessivas tentativas de pressão que dizem minar a liberdade de informação e de expressão em Portugal. Despedimentos coletivos como aqueles que se planeiam, segundo anunciado para o JTN e para o TSF, são iniciativas que só reduzem na prática a capacidade desses órgãos de comunicação social crescerem, se afirmarem e se tornarem mais rentáveis ou rentáveis e o DN é prova disso. Está aqui posto em causa o jornalismo. Todos nós aqui, democratas, estamos preocupados com o facto de estarmos com muitas perguntas, muito poucas respostas e com órgãos de comunicação social históricos ameaçados. É inaceitável a ameaça de 200 despedimentos, é inaceitável o não pagamento do subsídio natal, do salário do mês de dezembro e é inaceitável toda a pressão que está a ser feita, inclusive querendo intervir em linhas editoriais e em formas de trabalhar destes órgãos de comunicação social. No Porto, mais de uma centena de trabalhadores do grupo rumaram desde a antiga sede do JTN até à Câmara Municipal para lutar contra o que consideram um aviso de morte da informação nacional produzida no norte do país. A falta de transparência do fundo que agora gera o Global Media Group é também das principais críticas feitas pelos trabalhadores. Qualquer que sejam os resultados desta greve, já é uma greve histórica porque é a primeira vez que o grupo se junta todo para lutar contra esta nova comissão executiva, contra as políticas desta comissão executiva, deste fundo. Nós sabemos que temos vivido há vários anos em ambiente de crise no jornalismo e este parece-me ser um momento, vem o Congresso dos Jornalistas, um momento ideal para todos juntos em unidade conseguirmos refletir sobre as dificuldades do setor e sobre as condições que necessitamos para fazer um trabalho sólido, que não esteja vulnerável quer por condições económicas quer por outros constrangimentos. Os trabalhadores da gráfica Nave Printer insurgiram-se também contra o que chamam uma manobra do grupo para garantir que o Jornal de Notícias saísse hoje às bancas, no que consideram uma violação do direito à greve. Os jornais foram sempre impressos na Nave Printer, agora como eles sabiam que nós íamos mobilizar, arranjaram uma maneira a tirar os jornais de outro sítio. Acha que há aqui um atropelo ao direito à greve? Claro que há, e devia ser denunciado e deviam apanhar uma coima, porque eles fazem tudo, quer dizer, não há dinheiro para pagar salários nem sobre o sítio de Natal e há dinheiro para mandar imprimir fora os jornais. Também para o município a extinção do JN, a juntar aos órgãos que foram sucessivamente desaparecendo no Porto ao longo dos anos, equivale ao silenciar da comunicação social do norte do país. Uma tragédia para o país, para o norte e neste caso específico para o Porto, porque o JN não é um jornal qualquer, nós nos últimos anos, nos últimos 20 anos, perdemos o primeiro de janeiro, perdemos o comércio do Porto, o JN não pode ser perdido. Os trabalhadores da Global Mídia estão em greve até à meia-noite de hoje para exigir o pagamento do salário de dezembro e do subsídio de Natal. Isto após a comissão executiva da Global Mídia Grupo, liderada por José Paulo Faf, ter anunciado que iria negociar com carácter de urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação que disse ser necessária para evitar a falência do grupo.